A insônia, fundo Vata, cara Vata. Se você já consegue chegar e meter o dedão na testa e fazer o Nath Chodhana, ótimo. O Nath Chodhana, no geral, para Vata, que está ansioso, deve começar, isso é extremamente importante, expirando. Se você está ansioso, você deve começar o Nath Chodhana, expirando, pela narina esquerda. Aí você faz, esquerda inspira, direita inspira, direita inspira, esquerda inspira. Mas se você começar o Nath Chodhana, inspirando, você vai ficar com a tua mente mais acelerada. Inspirando, inspirando. Então, o Nath Chodhana para Vata, ansioso, tem que ser começando com a esquerda, expirando. Aí inspira. Eu estou fazendo a cabeça para cima e para baixo, só para mostrar o inspirando e expirando. Mas se o Nath Chodhana, às vezes, está muito demais para o Vata fazer, aí você faz primeiro o Brahmari, e depois você faz o Nath Chodhana. Ok? Aí, O, grande mantra. Para a insônia de Vata é... O, grande mantra. O, grande mantra. O, grande mantra. Shiva Eu fiz bem lento Não precisa ser tão lento Tem uma gravação minha Vou mandar num grupo agora Que A ideia é que você pode escutar isso também Mas a ideia é que o Onamashivai Ele equaliza o sistema Ok E ele ajuda você A tirar só o elemento vaio Que está acontecendo na ansiedade E ajuda a botar energia para os outros elementos também Tá E o mantra de Narayana É muito bom para o Vata se sentir seguro Esse mantra Esse mantra ajuda o Vata a se sentir seguro Que no geral Os Vatas acham que vão morrer Hoje Seja por um vírus que ele vai pegar Seja por um assaltante que vai entrar na casa Seja por conta do teto que vai cair Seja por conta do carro que vai falhar Seja qualquer coisa que vai acontecer Ele sente Que ele vai morrer Porque ele não tem conexão com a terra Ou a pana dele é fraca O moladar dele não tem conexão com a terra E quem te dá segurança na vida é a terra Se você não se conecta com o elemento terra Você é uma pessoa insegura Porque a única coisa que existe nesse planeta Que é estável É a terra O resto tudo se move A terra se você deixar parada Ele vai ficar parada para todo sempre E se você tentar mover ele Ele vai fazer de tudo para continuar parado Isso gera estabilidade Ok? Como os Vatas no geral Tem pouco elemento terra no sistema deles Eles ficam inseguros Ok? Não confiam, né? Oi? Não confiam, até não confiam Não é uma questão não só de confiar É não se sentir conectado com esse planeta Está conectado aí com os doentes Está conectado com os alienígenas Está conectado com os antepassados Está conectado com tudo lá de cima Está aqui de baixo Quem é você, pé? Certo? O pé é um grande desconhecido Ok? Então, esse mantra do Onda Monarayana Ajuda a energia descer E ajuda você a, por exemplo Sat Nam Sat Nam Que é um dos mantras usados no Kundalini Yoga Sat leva a energia para cima Nam leva a energia para baixo Então, Narayana Tem dois Na ali Narayana Ok? Ele ajuda a energia descer Certo? Narayana 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 Ok? O mantra para Narayana é a mesma coisa na cultura ocidental do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome Tem essa noção de dar consistência, estabilidade A vida tem alguém olhando por você Você pode se sentir seguro Ok? Não seguro do tipo se você vai conseguir fazer o trabalho que você quer fazer Mas seguro do tipo o ladrão não vai entrar na tua casa Ok? E se vieram, você corre dele Oi? E se vieram, você corre dele Eu bate nele Não, você confia no Divino Você tem confiança no Divino Você tem segurança Ok? Então Esse mantra para Narayana Nath Chodhana Ele é muito bom para Vata Ok? Só que nem toda pessoa Vatiada vai conseguir fazer o Nath Chodhana Então o que o Vata faz de repente? A Vatis Brahmari Nath Chodhana Mandra do Om Namah Shivaya Mandra do Narayana Ok? Dormiu Ok? Certo? A insônia do tipo Vata Kaf O que você faz? Você pega Krishna Você pega alguma coisa fofinha Na tua frente E estabelece a sua relação de amor e devoção infinita Com o Divino Que é o único ser capaz De atender esse Kafa todo Certo? Então O grande objetivo de um Kafa encarnado nessa Terra É aprender a amar Deus sobre todas as coisas E entender que a única frequência que vai poder te atender emocionalmente é o Divino De resto 100% de chance de que vai te decepcionar Ok? Tudo que é material não é capaz de sustentar esse oceano de emoções Ok? Então A prática de Bhakti Yoga A prática do Yoga De devoção Nesse sentido O movimento Hare Krishna é uma das Formas mais fáceis de você acessar esse tipo de Bhakti Yoga Não que seja o único É uma forma fundamental para você se sentir amado E emocionalmente seguro Ok? Então com isso a gente falou Ah, e aí Assim Mantra, Pranayama Kafa não precisa muito de estímulo para dormir Ele só precisa se sentir seguro emocionalmente Ok? E nesse sentido Hare Krishna Hare Krishna A relação de Krishna Krishna é a manifestação de Vishnu, de Chandra Das emoções Ok? Então Pelo menos dentro de outros Então a ideia é Que Insônia Kafa Nesse sentido emocional Krishna Govinda Especialmente Assim Todas as coisas de forma cafinha Tipo Virgem Maria Ok? Ok? Tudo aqui Oh Virgem Santa Olhai por nós Certo? Essa sensação de que tem um manto te protegendo e te acolhendo Esse manto é amoroso Ele é maternal Ele é Chandra Ok? É esquecimento que eu sentia quando eu não era livre Então Oh Aí te dá praxada Você come praxada Fica mais cafinha Aí Olha pro altar Tem uma relação devocional com o altar É uma tecnologia extremamente bem desenvolvida Pra fazer com que o nosso Kafa fique sátil Ok? Então Até aqui tudo bem? Sobre essa parte de Asanas Asanas eu não tô falando muito Porque tipo Tem o curso inteiro do Yoga e Ayurveda Dessa parte de Asana Tô focando um pouco mais na parte de Pranayama Etc Bástrica sempre é bom pra Kafa Ok? Bástrica é sempre bom pra todo mundo Mas Bástrica assim Kafa e Bástrica tem que Tem que casar Se você casou com outra pessoa Você casou com outra pessoa Mais a Bástrica Podemos ir pro próximo vídeo No caso Kafa Certo? A Bíblia é sempre bom pra Kafa A Bíblia é sempre bom pra Kafa O Senhor A Bíblia é sempre bom pra Kafa